Música Oi tudo bom, tudo bem, beleza? Começa agora mais um Além da Mesa E o programa de hoje vai estar apimentado Fica ligado aí Vamos lá? Vai vendo Música Pessoal, o programa de hoje que ele tá cozinhando pra gente é esse cara aqui, ó Junião, tá bom, Junião, beleza? Prazer, Roberto Cara, obrigado por você estar recebendo a gente aqui na tua casa Eu que agradeço por ter vindo O cara é de viciador e também é... Gestão comercial Gestão comercial Você vai falar um pouquinho da profissão pra gente Mas antes de falar da profissão, o que você vai cozinhar pra gente? Vamos fazer uma lasanha 4 queijos hoje Lasanha 4 queijos? 4 queijos, é Então tá, ó a dica aí Hashtag fica a dica Lasanha 4 queijos com Junião É Junior... Abilho Junior Abilho Junior Abilho Junior, é Mas o pessoal conhece bastante como Junior, né? É, todo mundo aqui me chama de Junior Então vamos lá, Juninho Vamos lá O que que nós vamos precisar pra preparar essa maçanha? Bom, aqui eu já deixei uns ingredientes, né? Separado Eu tenho aqui... Tá organizadinho já? Já tá organizadinho separado É... Como é 4 queijos? Então... Queijo gorgonzola, né? Queijo parmesão e provolone Queijo gorgonzola Aqui tá o gorgonzola Mussarela Não Não Gorgonzola, parmesão e o provolone E o provolone Isso Tá E o outro queijo que é... É a mussarela, né? Que a mussarela nós vamos usar depois pra montar ela Pra montar a lasanha Esse daqui vai tudo misturado Esse daqui depois é pra montar a lasanha E aí você vai ver certinho como que faz Olha o pessoal de casa aí, ó Essa é uma lasanha 4 queijos, Leandro Isso O mercado fala assim Ah, não dá uma pizza 4 queijos Aí você chega lá, tem Mussarela e cubinho É Mussarela e frutinha Mussarela ralada Aí não é 4 queijos, né? 4 queijos de mussarela É E aí vamos usar também A farinha de trigo Manteiga Deixa eu pôr pra cá Farinha de trigo, manteiga Creme de leite Creme de leite A massa, fala, Zé, usa pré-cozida, né? Ah, você usa aquela pré-cozida já Isso, é que aí fica mais rápido Tem 15 minutos e já tá pronto O milho e a batata palha é algo que eu incrementei, né? Essa receita aí eu peguei, mas eu achei que eu quis mudar ela e deu uma melhoradinha aqui, né? Como eu gosto de milho e batata palha, então ficou... vai ficar melhor Beleza, aí é tranquilo de fazer, é facinho? Ah, é fácil, muito tranquilo, você vai ver É? Então vamos lá, eu tô curioso aí Então vamos lá Bom, no começo aqui, nós vamos pegar farinha de trigo Pegar uma panela aqui Só pra você saber, você tem alguma medida de queijo? Tem Vai mais ou menos a olho No queijo parmesão eu uso 100 gramas de queijo parmesão 100 de parmesão? Isso Tá No queijo provolone eu uso 150 gramas Certo E do gorgonzola mais 50 gramas 50 gramas Gorgonzola mais forte, né? Usa um pouco menos Isso Tá E aí na farinha de trigo aqui Nós vamos Agora a farinha, o pessoal de casa saber O que você tá fazendo agora? Você tá fazendo um molho Vamos fazer o molho Então tá bom Já põe direto a farinha na panela? Isso São duas colheres de farinha Duas colheres de sopa de farinha bem cheia Isso E aqui três colheres de manteiga Deixa eu pegar uma outra aqui pra separar Pronto E aqui no fogo agora Vamos levar ao fogo Dourar ela Leva a manteiga pra farinha no fogo Com a farinha ao fogo, vai Faz um molho bechamel aí Isso Vamos deixar ela dourar um pouquinho Aqui vamos misturar Até ela dourar Rapaz, depois você vai ver Geralmente eu derreto a manteiga com medo E depois eu coloco a farinha É? É Ah, aqui nós fazemos junto Vai dar mesmo, né? Vai formar um cremezinho aí Quero ver o dia que você vai cozinhar pra gente comer também Ah, tá bom Vamos marcar um dia aí Pra o pessoal de casa ver a gente cozinhando aí também Fogo baixo Isso Certo Pronto Ele formou um cremezinho A gente não disse que é um creme de bechamel Que é a manteiga com farinha Você põe temperinho também ou não? Não, aqui é Aí não Como o queijo ele já é forte Já é forte Então, e ele é o que vai menos quantidade também Ele vai só 50 gramas, né? Os outros é 100, 150 gramas Que a gente deixa amornar E aí vamos preparar o que vai no liquidificador Que é o queijo parmesão, gorgonzola e o provolone Ah, você faz uma mistura no liquidificador? No liquidificador, junto com o creme de leite O leite também Esqueci de falar que tem Ah, creme de leite e leite E leite também Tem aqui 3 xícaras de leite Que vai dar mais ou menos 500 ml de leite Isso tudo pra fazer o molho branco? Tudo isso pra fazer o molho de 3, né? E o quarto vai... Vai no preparo da lasanha Vai no preparo da lasanha Ô, Júnior, fala um negócio pra mim, cara Como é que você gostou da cozinha? Como é que a culinária entrou na tua vida, vamos dizer Cara, na verdade foi a necessidade Foi a necessidade A necessidade Porque às vezes você acaba não tendo, né? Quem fazer, você acaba se fazendo Ou então você não tem... Ou então você tem vontade de comer alguma coisa Não tem ninguém que faça Então você vai pesquisar e vai pra cima Você pesquisa receita? Eu costumo pesquisar Ah, eu pesquiso Aí quando eu pego uma receita Aí eu vejo que ela... Não tá muito bem o gosto que eu quero Mas eu gostaria de... De comer Aí eu mudo alguma coisinha Vê se dá certo Aí se dá certo Aí ela fica melhor ainda Ô, legal, cara Bom Tá Então... Dois creme de leite O leite, os queijos Isso E mais a... Mais o molhinho O molhinho que ficou pronto aqui da... Da manteiga com a farinha Vou colocar aqui Já esfriou um pouquinho, né? Já Pronto Aqui a gente vai bater tudo Bate pro boteiro Aqui... Olha Uns dois minutinhos Três minutos no máximo Três minutos no máximo Vamos lá Dá uma manhã Eu molhei aqui Três quilos na panela Tchau, tchau Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Vai lá, vai lendo.